Vem, 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 vem. Vem aí, humor. Com vocês, uma notícia fora de hora. Já teve pai implorando, abaixo assinado de crianças, mas Dona Ivone não cede, ela é firme. Ela não deixa ninguém entrar pra pegar a bola e também não pega a bola. Não é isso mesmo, Dona Ivone? É, é isso mesmo. É porque pra mim é muito cansativo, enfim. Hoje, depois do BBB, estreia fora de hora. Humor por dentro da notícia.